Preste atenção, ó. Já vai dar uma brincadeira. Pega o Penso ou Passa. Ó, eu vou perguntar, você fala, pega o Penso ou Passa, tá? Anitta. Pego. Mas eu já beijei a Anitta já no clipe, já que nós fez, cara. Ficou tenso. Fiquei, fiquei... Ficou descansando, sim. Ah, no dia eu tava cheio de vergonha, filho, dela. Fiquei cheio de vergonha dela. Ficou? Fiquei mesmo. E aí? E aí o quê? E aí que fluiu, filho. Ah! Fluiu o clipe. Ele ficou apaixonado! Fluiu o clipe, fluiu o beijo, tá de boa. Também não passou aquilo daquilo ali, não. Luísa Sonza. Pego. Camila Zassou. Ah, Zassou, minha parceira é ela, cara. Eu já fiquei com ela, já. Já sofreu por ela? Não. Liza Bartelos. Liza Bartelos. Ah, eu falo com ela, troca ideia. Não, não, só amizade entre eu e ela, só amizade. A Maria do BBB. Maria do BBB, já fiquei com ela, já. Ficamos umas vezes aí, umas vezes maneiro. Eu e ela. Mel Maia. Mel Maia, todo mundo já sabe, né? Mas você ficaria de novo com ela? Ficaria, pô, com a Mel, claro. É o que ela quer também. Andrecinha, do Rai Piranhas. Eu vi vocês conversando uma hora. Andrecinha é legal, pô, a menina responde. Já ficou? Não, nunca fiquei com ela, não. Apesar que eu sou indócio, né? Que que é isso, indócio? Indócio, eu não tô perdoando ninguém, filho. Já ficou com quantas meninas ao mesmo tempo? Mano, se for na revoada, assim, umas 5 já de uma vez, filho. Você não dá conta, não, que é o Little Hair. Não, o quê? Que é isso? Claro que dá a resenha. Pau quebra, filho. MC Mirella. Pego mesmo. Já pegou? Não, pego ela, se ela quiser eu quero. Aze. Aze, não. Rafa Kalimann. Eu pego ela, se ela quiser. Você pegaria? Pegaria mesmo. Juliette. Pô, a Juliette e eu vi ela também, lá na festa da Anitta, lá. Você pegaria? Pegaria mesmo. Luiza Parente. Pô, ela é bonita, né? É, pegou então. Peguei mesmo. Ingrid O'Hara. Ela é bonita, eu pego. Se ela quiser eu quero. Larissa Manoela. Eu pegaria mesmo. Maísa. Maísa também pegaria. Karol Bresolim. Que é essa? Ah, pega também. Vitória Belato. Aquela do... Ah, mas ela... Você pegou o telefone dela e nem ligou. Mas eu vou falar com ela, mano. Vai, vai mandar uma mensagem pra ela. Pega esse telefone. Ela me chamou no Instagram, cara. Ela te chamou no Instagram? Você vai ser verdade? Não, me chamou não. Ela me mandou o número dela aqui, cara. Aí. Oi, princesa. Pô, nem fala assim com a menina. Você tava pensando em você. Só que ele tá me mandando ver. Bora se ver. Não, sai daí, né, Little Hair. Você não usa capinha no celular, não? Você não tem medo do perigo, não? Usa o suporte. Ô, Anny Borges. Ah, ela é bonitona. Pegaria? Já ficou? Já beijou ela, já. Já beijou? Agora que eu tô lembrado. Gabi Lopes. Pegaria? Claro. Tá. Ela é ex do Coisa. De quem? Do Picadela. Então eu não pegaria, não. Por quê? Por que você não me fala esse bagulho antes, cara? Gabi Martins. Ah, ela é boa? Raquel Apolônio. Você vai pegar? Tá, Jade Picon. Jade Picon? Não, cara de que eu não gostei da postura dela no Big Brother, não. Fala que não. Duvido que se eu tivesse numa resenha, ela chegasse nele, ele não ia ficar. Não, não, mas ela é bonita mesmo, cara. Isis Valverde. Isis Valverde? Pegaria? Bianca Anchieta. Quem é essa? Respeito por ela, mano. Mano, vou te falar, eu não sei sabe por quê, porque tipo, ela é muito foda, mano. Se ela falar, me dá um beijo, ela fala, não, que é muito foda. É um tipo de mulher que tipo assim, faz, faz, faz o... Tá ligado? Tá, mas tu vai ficar ou não? Pensa ali, pô, ela é mó pretona, mano. Porreto. Então ficou. Marina Gregory. Ficaria? Não. Agora então você vai me dar seu top 5, cadê aqui seu top 5? Dar mulher? É. Vou ficar... Anitta. Anitta. Luísa Sosa. Luísa Sosa. Anitta. Luísa Sosa. Mirella. Mirella. Ele toca a cantora. Larissa Manoela. Larissa Manoela. E a Vitória Belato. E a Vitória Belato. Vou te dar 5 situações, tem que falar cada um pra cada situação. Primeira situação. Ela vai ficar dançando pra você no seu show, mas não vai falar com você depois. Vai chamar ela pra participar do seu clipe, no sinal vocês vão sair juntos e vão ficar. Terceira situação. Você vai casar com ela. Quarta. Vocês vão brigar por conta de ciúmes na internet e a internet inteira vai criticar você. Quinta. Você vai broxar com ela. Vai. Quem que você vai casar? Isso aí pra me escolher? É. Um bagulho tipo assim. Eu tenho que escolher cada situação uma mulher? Que isso, velho? Você vai casar com qual? Caio Vitória. Caio Vitória Belato. Ai, Camila Calo! Vai casar com a Vitória? Pô. Tá, casar com a Vitória Belato. Vai chamar ela pra participar do seu clipe e no final vocês vão embora juntos. Luísa Sonsa. Luísa Sonsa. Vocês vão brigar e a internet inteira vai te criticar. Larissa Manoela. Nossa, os fãs dela são? Não, não tô não, mas não. Não tô lá, mas não. Ok, então. Deixa eu ver. Quem é mais sua? Não, Larissa Manoela mesmo. Larissa Manoela. Ela vai ficar dançando por você e no final do seu show vai falar com você depois. e a última você vai broxar. Não tem como, mano. Vai, você vai ter que escolher. Não, eu tava louco, rapaz. Vai, cabelinho, ou escolhe. Por que esse bagulho você... Você que como? Uai. Por falar que não vai representar, mano. Não que vai broxar, mano. Você vai broxar, Camila. Ela se broxou, Camila. Ela é o título do vídeo. MC Cabelinho broxou, Camila. Você vira ela. Falar pior que não tem como, mano. Tem, sim. Não tem como. Broxou, Camila e Cirela. Ah, já mandei aqui pra edição. Top demais.